É uma satisfação participar da oitava edição do Simpósio em Ensino Tecnológico no Amazonas, seta 2022. Este relato de experiência foi desenvolvido por mim, Mariana de Oliveira Coelho, pós-graduada em gestão escolar e servidora pública no IFAM Campus Maués, exercendo a função de técnica em assuntos educacionais e pela minha orientadora, professora, doutora Ana Cláudia Ribeiro de Souza, servidora no IFAM Campus Manaus Centro. Este relato de experiência tem como título Oficina com discentes do Curso de Agropecuária do Ensino Médio Integrado Campus Maués IFAM. Quanto à minha motivação para participar deste evento, está em adquirir, contribuir e disseminar o conhecimento através das discussões voltadas para o ensino tecnológico. Como objetivos da experiência, é relatar uma experiência com discentes do primeiro ano do Ensino Médio Integrado do Curso de Agropecuária Campus Maués, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas IFAM, turma 2022, através de uma oficina pautada no desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, gestão de tempo e organização nos estudos para subsidiar a autonomia na organização das próprias rotinas escolares dos alunos. Então, em análise aos resultados dos boletins do primeiro bemestre e com base na reunião de conselho de classe com os relatos dos docentes, foi verificado que a turma apresentava baixo desempenho em várias disciplinas. Através da observação e dos relatos, constatou-se que os motivos que levaram os discentes ao baixo desempenho nos rendimentos escolares seria a dificuldade na organização dos estudos. Então, mediante isso, considerou-se a necessidade de uma intervenção pedagógica que favorecesse a melhoria na organização dos estudos dos discentes, na perspectiva de contribuir com a promoção e o desenvolvimento da autonomia dos estudantes e provocá-los a uma reflexão pessoal sobre sua vida escolar. Como metodologia, foi utilizado como estratégia uma oficina e, de acordo com o Nascimento, as oficinas são espaços que apresentam novas descobertas e caminhos que consiste num processo na construção de todos os atores envolvidos, de construção coletiva de um saber. Essa oficina foi conduzida pelo setor de apoio pedagógico, por mim, em parceria com os docentes. Essa turma, ela possui 44 discentes, né, que participaram da roda de conversa. É uma turma de primeiro ano do curso técnico em agropecuária, da turma de 2022 do IFAM Campus Maués. Essa turma também, ela, a matriz curricular do primeiro ano compõe 19 componentes curriculares, que fazem parte da matriz do primeiro ano. E essa oficina, ela foi desenvolvida em duas etapas. Primeiro, foi a realização de uma roda de conversa, como espaço de diálogo, que permitiu que os alunos interagissem, integrassem saberes, né, com relação à temática. E um segundo momento, foi a criação de uma agenda virtual para o uso da turma. Iniciamos conversando sobre a importância dos estudos para os discentes, qual era o objetivo deles com relação a eles estarem no primeiro ano do ensino médio, se seria, né, finalizar o curso, ir para a universidade após finalizar o curso de agropecuária ou ir para o mundo do trabalho, em geral, né. Então, nós começamos indagando, fazendo essas interrogações e logo em seguida nós apresentamos aos discentes um quadro com a divisão dos componentes curriculares com maior e menor grau de dificuldade de aprendizagem. Então, esse quadro, ele é composto, né, para que eles pudessem identificar qual o componente curricular que eles apresentavam maior dificuldade de aprendizagem ou o componente curricular com menos dificuldade de aprendizagem e aquele componente curricular com mais aproximação ao gosto. Lembrando que todas as disciplinas do curso eram importantes. Em seguida, após, foi apresentado uma rotina com orientações de planejamento e gestão de tempo para uma rotina diária. Haja vista que essa compreensão, ela foi necessária ao ponto que fizeram uma análise de suas próprias necessidades, pois uma rotina diária de um discentes, ela vai muito além do ambiente escolar. E também podemos trabalhar no sentido de identificarmos técnicas de estudo para melhor compreensão dos assuntos. Então, nessas técnicas de estudos foram apresentadas, tanto por mim quanto pelo docente conselheiro que também participou desta oficina e pelos alunos foram citadas várias técnicas de estudos, como mapa mental, resumos, fichamentos, nuvem de palavras, perguntas elaborativas. Então, diante disso, eles puderam identificar aquelas que eles mais podiam identificar e aí, a partir daquelas, criar outras técnicas de estudos que mais lhes favorecessem. Então, a roda de conversa foi muito importante para toda a turma, para que nós pudéssemos interagir bastante. Também, no segundo momento, nós trabalhamos a agenda virtual no Google Agenda, intitulada Agenda de Atividades da Agro1, que ficaria na responsabilidade dos representantes discentes. Então, essa agenda foi criada com o intuito de gerenciamento das próprias atividades, mas ela não foi possível, a concretização dela, por conta que nem todos os alunos possuem acesso à internet ou possuem um celular. Então, ela se tornou inviável e, para minimizar essa dificuldade, todos os meses é fixada no mural da sala uma agenda. Essa agenda, o setor de apoio pedagógico troca todos os meses e os professores, eles podem preencher as datas das atividades, o que vai ser, se vai ser um seminário, provas, trabalhos. Então, eles preenchem nessa agenda, evitando o acúmulo de atividades para um único dia. Como resultados, então, quando nós falamos em desenvolvimento de estratégias de aprendizagem, gestão de tempo e organização dos estudos para os discentes, foi com o objetivo de aprimorar uma disciplina pessoal, através de uma rotina, para evitar a procrastinação na realização das atividades, pois o acúmulo de tarefas poderia gerar uma sobrecarga e, aí, ocasionar o baixo desempenho. Então, como resultados, a oficina, nós podemos dizer que trouxe grandes benefícios aos discentes, que constituíram novos percursos de autonomia, favorecendo a aquisição de uma disciplina pessoal e gerenciamento de seu próprio processo de estudos. Então, em comparação dos boletins do primeiro bemestre, a turma apresentou um total de 18 discentes que ficaram reprovados em três ou mais disciplinas e, já no segundo bemestre, esse número de reprovações, ele reduziu para quatro discentes que ficaram reprovados ou três em três ou mais disciplinas. Então, podemos perceber que, a partir do momento que esse aluno aprende a organizar-se, a gerenciar seus próprios processos de estudo, com certeza ele vai alcançar melhores resultados. Aqui nós temos as referências e eu agradeço. Obrigada.